Seguem as obras de reforma e revitalização da rodoviária de Itapema, um projeto que visa proporcionar melhorias significativas para os usuários e moradores da cidade. Nesta quinta-feira, as equipes deram início a uma importante etapa do processo, a ampliação do estacionamento com pavimentação asfáltica. Além disso, os trabalhos internos avançam com a pintura, a parte elétrica e o forro em fase de finalização. As equipes dedicam especial atenção e preparação para a colocação do piso vinílico, que garantirá um ambiente mais moderno e confortável para os frequentadores.